e aí você gente toma aqui é minha filha veio alugar o vestido para a formatura dela e aí tô mostrando para vocês no modelo e vou aproveitar e falar para vocês que o local que é aqui em Londrina se você sair de Londrina você vai gostar muito desse local tem cada vestido mais lindo do que o outro vestidos bons e os preços maravilhosos é o melhor local de Londrina que eu já vi com os preços muito bom muito bom mesmo alugar o aluguel de novos novos usados então você compra também um preço muito bacana tá então aí a dica pra vocês nossa linda se ele tiver aí são alguns vestidos que ela provou ai aquele outro vou ter provou já não tá nem mais aqui o primeiro gente vai ter hora que vocês vão ver que a gente vai tá falando vai ficar mudo vídeo por causa de direitos autorais então tem música no ambiente tá gente aí são vestidos que ela provou ela optou para não usar cor verde ela tá se formando sexta-feira agora em técnica de enfermagem mas ela não quer colocar cor verde ela optou por por outro tipo de cor ela não é muito fã também de verde então por isso que ela está escolhendo outra cor oi ai a moça pegou aquele primeiro preto lá eu vou tentar ver ele muda cor no vídeo tipo azul né é ele muda a cor no vídeo olha lá como é que fica no vídeo é verde e aí e aí a gente tá mostrando um pouquinho mais a loja para vocês para deixar vocês curiosos ela vai ser inaugurada vocês vão poder vir aqui conhecer o local se você já conhece você sabe que eu tô falando é um local bem aconchegante lugar bonito as pessoas atende muito bem a gente então é isso que a gente gostou um próximo casamento vai ser o seu eu acho primeiramente que a gente gostou aqui foi do atendimento segundo preço super legais e o terceiro gente as coisas são muito bonita tem coisas muito legais interessante vestidos maravilhosos e aí mais um pouquinho da loja para vocês está conhecendo gente ela vai ter vestido de noiva também tá então não é só o vestido para madrinha para debutante ou para de repente o evento que você tem tá é vai ter vestido de noiva também então tô mostrando aí pra vocês fiz um vidinho não muito longo vídeo tá um pouco curto mostrando alguns detalhes algumas coisinha pra você está conhecendo local mas eu tenho certeza que quando vocês forem lá visitar vocês vão gostar tá bom gente tem coisas de desapego também para vender sandálias pela metade da metade do preço super barato sandália semi nova de repente a pessoa usou uma vez só tem lá para você comprar com preço super bacana é tem também a dona chica um brechó gente vou mostrar para vocês ainda fazer um vidinho da outra loja o brechó da dona chica é maravilhosa as coisas um preço super legal e aí o nosso amor à primeira vista que foi esse vestido que eu vi minha filha também viu amor e não teve jeito lindo maravilhoso gostei o atendimento aqui é ótimo 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 gostei muito e ainda assim pra vocês se você gostou quer conhecer o local ele vai ser inaugurado gente ainda tá mas eu quis passar pra vocês aí pra você está fazendo visitinha espero que vocês gostem desse vídeo que eu passei pra vocês pra vocês conhecerem mais o local um beijinho e até